acabei de receber aqui o presente do meu sorteio foi o ganhador aqui do canal casal flamureta vão abrir aqui pra ver como é que vem tudo certinho todo bruxo mesmo abrindo o que importa o que está aqui dentro o caramba tem muito bem embalado o chaveiro também poxa a caneca veio quebrado mas tem problema não que vale intenção ele lá do correio que deve ter quebrado caramba canec muito bonita poxa uma pena que veio quebrado mas muito bonita caneta e o principal né camisa do mengão muito bom muito bom